Fala, moçara! Cheguei eu novamente aqui, Professor Nosley, pra quê, pra quê, pra quê? Pra mais uma aula aqui no nosso canalzinho do Professor Nosley, que beleza! Tô aqui, ó, um lisinho, tô parecendo uma cabeça de ovo. É graças a vocês também que nós atingimos essa marca de um milhão e já estamos com um milhão e pouco, um milhão e muitos aí. E vamos lá, reto para a próxima nossa meta, que é dois milhões, três milhões, quanto a gente puder atingir de pessoas com a língua portuguesa. Muito bem, a aula de hoje vai ser sensacional, aula de resolução de exercícios de verbos. Haha, então, solta essa vinhentosa bonita aí, vai! Muito bem! Depois dessa nossa vinhentosa bonitona, vamos lá então, gente, vamos falar um pouquinho sobre verbos agora, vamos entender um pouco mais como funciona isso e tal. Você sabe que tem aula de verbos aqui no nosso canalzinho, dá uma olhadinha nas aulas aí e tem também as aulas de verbo lá nas plataformas também, não pode perder. Bom, maravilha! Começamos aí, primeira questão, vem pra tela e vamos conversar sobre tal do verbo aí, nosso amigo verbo, aquela palavrinha bonitinha que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Show de bola! E a primeira questão da UFMG diz assim, Em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, exceto em, vamos relembrar rapidamente, voz ativa o sujeito faz ação, voz passiva o sujeito sofre a ação, voz reflexiva a ação do sujeito é sobre ele mesmo, reflete sobre o sujeito. Show de bola! Muito bem! Então vamos lá, letra A diz assim, Letra B Letra C Letra D Muito bem, show de bola! Então é o seguinte, qual aí é aquela que os verbos estão na voz ativa? Ou seja, em todas as frases estão na voz ativa. Qual deles não está? Ó, tem quatro orações com voz ativa e uma que não é voz ativa. Ele não diz se é passiva ou reflexiva, ele só diz que não é ativa. Então encontre essa oração, vai! Um minuto pra você, vai! Beleza! Muito bem! Maravilha! Vamos lá, letra A diz assim, ó, Ele que sempre vivera órfão de afeições legítimas e duradouras, como então seria feliz? Então, ele seria feliz, bom, ele seria, a ação é do sujeito, aí é uma voz ativa, é? Ele que sempre vivera, então ele sempre vivera, então nesse caso aí é voz ativa, sempre o problema não, porque a ação é do sujeito, tranquilasso, show de bola. Letra B, o quinhão de ternura que ela pretendia estava intacto no coração do filho. O quinhão de ternura que ela pretendia, ela pretendia, ação. Estava, o quinhão estava, também é ação, ou seja, voz ativa, beleza? Não a ação do verbo, né, mas o sujeito é quem está na ação da situação, beleza? Então aí também, letra B, também é ativa. Vamos lá? Voz ativa. Letra C, os dois quadros tinham sido ambos bordados por Mariana e Ana Rosa. Ó, os dois quadros, já no sujeito, tinham sido bordados. Tinham sido bordados, isso aqui é uma voz passiva. Tinham sido bordados, verbo ter, verbo ser e o verbo de ação, bordados. É uma locução verbal aí, ou melhor, um tempo composto da passivo. Olha, eu tenho uma voz passiva, porque os quadros foram bordados, pela Mariana e pela Ana Rosa. A ação é sobre os quadros. Uma voz passiva. Opa, achei minha resposta. Então a letra C, eu tenho aí os quadros sendo meus sujeitos sofrendo a ação de serem bordados. Show de bola? Olha a letra E. E dizia as inúmeras viagens que tinha feito até ali. Constava episódios a respeito do boquerão. E sempre a ação é o sujeito que está realizando. Ó, tudo voz ativa, beleza? E a letra E, sobre a banca de Madalena estava o envelope de que ele tinha falado. Ele tinha falado, ó, a ação de falar também é do sujeito. Beleza? Show de bola. Então aí eu tenho quatro vozes ativas e uma voz passiva. Letra C, de Camargo Amarelo. Agora fiquei doce. Nossa, essa é velha, né? Muito bem. Lá, próximo exercício, dois. Vai. Muito bem, o dois diz assim. Imagine a situação em que uma professora responda a seu aluno e que nessa resposta denote-se erro do emprego verbal. Identifique. Muito bem. Então tem aí uma fala da professora e aí... Ou melhor, tem a fala do aluno em relação à professora e aí tem várias cinco respostinhas aí. Beleza. Professora, eu preciso fazer a lição de casa? Foi isso que o aluno falou. Quase não ouço isso na vida também. Professora, eu preciso fazer a lição de casa, né? Todo mundo tem que fazer a lição de casa para poder aprender melhor. Então, beleza. E aí tem as cinco respostas. Primeiro ele diz assim, é preciso que você faça a lição de casa? Letra B, se você fizer a lição de casa, tirará suas dúvidas sobre a aula? Letra C, convém que você faça a lição de casa? Letra D, faça a lição sempre que solicitada? E letra E, é bom que você faça a lição de casa? Ele quer saber aonde tem um erro de emprego verbal. Onde tem um verbo empregado de modo inadequado? Mano de dia pra vocês, vai lá. Hum... Muito bem! E aí, achamos ou não achamos? Beleza? Letra A, tá lá. É preciso que você faça a lição. Beleza? Verbo imperativo, tudo certinho, tudo bonitinho. Depois, se você fizer a lição, tirará suas dúvidas sobre a aula. Ó, se você fizer, tirará. Então tem aí, né? A condição de acontecimento, show de bola, tudo certinho. Tudo certinho. Letra C, convém que você faça a lição. Convém que o acento agudo é no singular, né? Você, terceira pessoa, convém, faça tudo certinho também. Convém que você faça tudo sob controle. A letra D, faça a lição sempre que solicitada. Faça, verbo imperativo, bonitinho. Tá tudo sob controle. E a letra E, é bom que você faça a lição de casa? Esse faz está inadequado. É bom que você faça a lição de casa. Tá errado o uso do faz aí, certo? Tem que ser do imperativo. Então a respostinha é nossa, a letra E. Descolinha do professor Nanão. Muito bem, show de bola. Olha que tranquilo isso, gente. Muito fácil, né? Maravilha. E aí eu tenho o exercício de número 3 da nossa aula de hoje pra poder entender melhor ainda o tal dos verbos. Vai lá, 3 na tela pra nós. Vai. Assinale a alternativa em que estão devidamente classificadas as seguintes formas verbais. Chegando do trabalho, espero que já tenha terminado a lição de casa. Muito bem, muito bem. Quais são os verbos aí? Chegando, show de bola. E depois que já tenha terminado. Tenha terminado aí também. Tem aí um tempo composto, né? Então, beleza. Vamos lá. Um minutinho pra vocês aí. Vai. Tenta ver aí qual que é a conjugação desses verbos aí. Chegando e tenha terminado. Vai lá. Beleza? Bora lá, então. Vamos lá. Vamos resolver? Bom, chegando. Pessoal, chegando é fácil, né? Chegando tá o quê? Chegando. O verbo terminado em NDO é o verbo que está no gerúndio. E aí, se você matasse essa aqui, você já matava toda a questão. Olha que beleza. Chegando do trabalho, espero que já tenha terminado. Tenha terminado. Composto. É a mesma coisa que falar assim, espero que já tenha terminado. É uma coisa do passado, certo? É um passado. Mas percebe que esse passado tem uma condição de acontecimento, ó. Que já tenha terminado. Ou seja, uma possibilidade que você tenha terminado. Que você termine anteriormente a minha chegada, certo? Então, antes que chegue do trabalho, espero que você termine, certo? Terminei o trabalho antes de você chegar. Então, aí é um pretérito. É um passado. Pretérito perfeito do subjuntivo. Porque como é um tempo composto, eu posso ter o pretérito perfeito do subjuntivo. Senhor do céu! Onde que eu posso ver sobre isso? Tem na nossa plataforma uma aula de tempos compostos. Que mostra exatamente o uso desses verbos que tem uma condição de acontecimento. E é um pretérito perfeito, só que do subjuntivo. É uma ação que é pra terminar com uma condição. E aí eu tenho então a nossa respostinha. Letra A. D. Letra D de docinho de coco. Muito bem! Certo, pessoas? Maravilha! Isso é legal, hein? Tempo composto é algo que deve ser estudado. Porque a gente pode usar muito isso, tanto na nossa redação, quanto na nossa fala e quanto no nosso dia a dia. E pode aparecer questões como essa que a gente acabou de ver aqui. Show de bola! Tranquilão! Ai, que maravilha, pessoas! Eu quero aproveitar e agradecer de novo vocês por estarem aqui na família do professor Nonô. Tamo junto aqui, cada vez mais crescendo. Agora com uma marca de um milhão de inscritos pra frente, Brasil. Vamos com tudo. Vamos levar esse português pra cada vez mais longe, pra cada vez mais pessoas poderem ficar com a língua portuguesa tranquila, suave. Seus que nem mousse, leve como a neve. De boa na lagoa, mãos feito ganso, suave nessa nave. Show de bola! Um abraço! Ah, não esquece, clica na aula anterior, clica no nonozinho, clica em tudo aí, compartilha com a galera, se inscreve, manda pra todo mundo. Tamo junto! Um abraço! Fui!